A Concrete Prémoldados atua há mais de 30 anos em Mossoró e região. Líder de mercado, é reconhecida pela satisfação e agilidade. É vada a obra de cada um de seus clientes. É galpão que você precisa? Conte com a Concrete. É piso intertravado? Conte com a Concrete. Aquela obra que você menos imagina? Conte com a Concrete. É concreto? É pré-moldado? Só pode ser concrete. Concrete Prémoldados. Tempo e agilidade ao seu favor.